Fala galerinha, sejam todos muito bem vindos ao meu canal no youtube XZeroGames galera Vamos continuar o grande jogo, Forza Horizon 3 Galera, último jogo aí, a gente pegou esse carro, a gente comprou esse carro da McLaren E é um carrão, só que assim, na minha opinião, ele não é tão bom quanto o GTR GTR é potência fundamental, vou falar outra coisa, vou falar um palavrão Mas então galera, hoje eu vou fazer mais um daqueles esquemas para ganhar dinheiro Para a gente começar a atunar os carros, a gente vai comprar bastante carros Então o próximo VT aí, que eu vou estar publicando, não esse aqui A gente vai demonstrar os carros aí, vamos comprar bastante carro, tá Eu vou demonstrar também essas partes do leirão hoje, tá Então é isso aí galera, pulga aí no nosso canal, senta aí na cadeira Porque a gente vai começar mais um grande game, galera E lembrando ó, se você tá aí querendo o jogo galera, passa lá na loja FR Games, nossa parceria, ela fica na rua Santa Ifigênia, número 92, no centro de São Paulo Loja 49, tá? Rua Santa Ifigênia, número 92, loja 49, no centro de São Paulo Beleza? Então passa lá galera Vamos aqui então Nós compamos esse carro, né Ele é bom pra cacete, corre pra caramba, né Mas eu vou trocar porque eu gosto do meu GTR Meu GTR é GTR, galera Eu sou apaixonado por esse carro Entendeu? Mas aí vocês podem Pegar o carro que vocês quiserem, né No caso aí, né Ou melhor, vamos testar esse aqui, vamos lá Vamos pegar esse aqui, ó Eu acho que é essa rua, essa avenida aqui, ó Entendeu? A gente tá aqui, né A gente tá bem pertinho, né Vamos aqui É... Marcar aqui Sei lá, vamos marcar um ponto aqui, ó Beleza, aqui por exemplo Beleza Vamos testar esse carro aí, galera Vamos testar a potência desse carro A gente vai tirar sua racha com esse carro, galera Tá? A gente vai naquela avenida lá Se vocês acompanharem Acompanharem meus últimos vídeos aí Do... A gente descobriu uma avenida aqui Muito legal pra tirar racha E ganhar dinheiro fácil, mas bem fácil mesmo Então eu tô aí demonstrando hoje também Entendeu? Onde vocês podem fazer isso, tá? Mantenha-se à esquerda Mantenha-se à esquerda Mantenha-se à esquerda Em 200 metros, curva à esquerda Curva à esquerda Em 100 metros, curva à direita Em 200 metros, curva à esquerda Em 200 metros, curva à esquerda Em 200 metros, curva à esquerda Dê meia volta e retorne Fizemos um rastro já. Perdeu meu filho, está chegando agora. Vamos lá galera. Olha mais um galera. Fizemos um rastro. Em 400 metros, curva à direita. Em 200 metros, curva à esquerda. Quando for seguro, dê medo. Agora eu vou trocar de carro, galera. Realmente, esse carro ainda precisa... Vamos lá, galera. Vamos pegar o meu... Deixa eu pegar meu GT-R aqui, que é melhor. Vamos lá. Em 400 metros, curva leve à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Em 100 metros, curva à direita. Você chegou ao destino. Vamos lá, vou trocar de carro, galera. Meus carros. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos atingir um rascos da vela. Vamos lá. Vamos lá, né? Vamos tirar um rascos da vela. Em 100 metros, mantenha-se à direita. Em 200 metros, curva leve à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Em 200 metros, mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Quando for seguro, dê meia-volta e retorne. Quando for seguro, dê meia-volta e retorne. Em 100 metros, curva puxar à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Em 100 metros, curva leve à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. ... ... Fácil! Mais um aí, olha. Ferrado, galera! Mantenha-se à direita. Em 400 metros, curva leve à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Na rotatória, pegue a terceira saída. Na rotatória, pegue a terceira saída. Na rotatória, pegue a terceira saída. E quando for seguro, dê meia volta e retorne. Vamos lá, e mais uma, galera. Vamos lá. Ferrado e músculo. Puta que pariu. O cara bateu em mim e aí foi foda, velho. Na rotatória, pegue a primeira saída. Na rotatória, pegue a primeira saída. Em 400 metros, curva fechada à direita. Curva fechada à direita. Em 100 metros, curva fechada à direita. Essa foi fácil, né, galera? Aí, galera, a mais corrida. Aqui no seu mapa, este convite para uma corrida de rua e então virar as costas e sair andando daqui. Temos aí, galera, a mais corrida de rua aí. Abertas aí, galera. Tá vendo? Quando for seguro, dê meia volta e retorne 5 metros, curva fechada à esquerda 5 metros, curva à esquerda 5 metros, curva à esquerda 58 metros, curva à esquerda sue tiveram boa Deixa lá a chama Em 400 metros, curva à direita Curva à direita Em 400 metros, curva leve à esquerda Mantenha-se à esquerda Em 400 metros, curva leve à esquerda Vamos fazer um aqui mais perto, galera Vamos começar por aqui Vamos fazer o seguinte O mais perto A gente passou por um aqui agora Corrida de rua Vamos fazer esse aqui tão pertinho Seguro, dê meia-volta e retorno Vamos lá, galera Vamos fazer esse daí Você chegou ao destino Vamos participar da corrida, galera Tchau, tchau, tchau Tchau Vamos fazer esse evento aí É uma corrida de rua Essa aqui é um pouquinho tensa, galera Tá? Porque é tensa, porque Como é corrida de rua A gente tem que chegar na praia E se você bobear, ó E se você bobear, ó É que isso é bem rápido E já tentar alcançar as melhores posições do início, tá? Esse é o segredo, tá? Vamos ver aqui, ó Eita porra Olha, ó Estamos já alcançando ele, galera Na verdade, a gente já alcançou e já passou, galera Não, 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 não Bem, por favor, vamos lá E agora não, pisa fundo Por pouco eu perdi o controle do carro, galera Entendeu? Olha lá, que menaça, hein, galera Agora é só pisar, viu? Não é tão difícil, viu? Então é isso aí, galerinha Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo Da minha introdução aí E... É isso aí, galerinha Muito obrigado pelas visualizações, pelos acessos, tá? Não se esqueçam, nós temos nosso Facebook agora Temos nosso site, quer dizer, desculpa Nosso site é www.xidogamerplay.com.br Galera, entra lá Tem todas as notícias do Turo Tem detonados, enfim É só passar lá, galera, valeu? E ó, não se esqueça, jogo é na FR Games No centro de São Paulo, na rua Santa Efigênia Número 92 Ó, já 49, galera Tá bom? Então aí, ganhei uns 10 mil reais Galera, é isso aí, tá? Então, galera, até a próxima Muito obrigado, tá? Continue acessando o meu site Meu Facebook Meu YouTube, principalmente, tá? E até a próxima Tchau!